Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques? A Corte Especial manteve o afastamento de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia e recebeu nova denúncia contra investigados na Operação Faroeste, que é a pura esquema de venda de decisões judiciais na Bahia. Já a terceira turma aumentou para R$ 50 mil a indenização aos povos indígenas de Mato Grosso do Sul por ofensas publicadas em artigo jornalístico. Como o autor do texto faleceu, a indenização será paga pelos herdeiros. E a quinta turma anulou um júri em que o réu por homicídio foi obrigado a usar traje do presídio. Para os ministros, o uso desse uniforme pode passar uma imagem de culpa aos jurados. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!